...de 1 a 7, está escrito dessa forma, ouçam o que diz o Senhor, fique de pé, defenda sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer, ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, Ele está entrando em juízo contra Israel, meu povo, pergunta o Senhor através do profeta, meu povo, o que eu fiz contra você? Isso aí me traz a lembrança de Êxodo 14, versículo 30, onde nós entendemos ali que Israel é indesculpável, por não prestar uma gratidão a Deus, Israel é indesculpável, por não glorificar a Deus, não honrar, não ser grato a Deus, porque Israel viu, Israel viu tudo que Deus fez por eles, então ele pergunta, nesse juízo, nesse tribunal que está estabelecido, nesse panorama que nós vemos aqui, meu povo, o que eu fiz contra vocês? Eu fui muito exigente? Responda-me, eu o tirei do Egito, e o redimi da terra da escravidão, eu enviei Moisés, Arão e Miri para conduzi-los, meu povo, meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu, que o Balaão, filho do Peó, o que ele respondeu? Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, desde o Egito até Canaã, Sitim, no Egito, Gilgal, terra de Canaã, Recorde, como que ele podia estar pedindo para Israel recordar de uma coisa que talvez ele não tivesse visto? Mas Israel viu, e foi mandado passar de geração a geração, Recorde a viagem que você fez do Egito até Gilgal, até a Palestina, e reconheça, Essa é a palavra, irmãos, reconheça, que os atos do Senhor, são justos, com quem eu poderia comparecer diante do Senhor, e com vários diante do Deus exaltado, eu deveria oferecer o holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Ou com dez mil ribeiros de azeite? Eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? Fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Irmãos, neste fato, eu entendi, Números 23, versículo 8, a resposta do Balaão, ao Balaão, porque o Balaão, o Balaque chamou o Balaão, para amaldiçoar Israel, mas Deus interviu, e falou, não, você vai falar o que eu disser, e foi o que ele fez, então, nesse ponto, Israel também soube que está lá em Números, isso faz parte do Pentateuco, faz parte daqueles livros que Israel tinha que ter em mente, tinha que ter no coração, Israel era para viver aquilo, então, como eu posso amaldiçoar, o Balaão respondendo para o rei dos Moabitas, o Balaque, como que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? como eu posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Israel viu isso, Israel soube disso, Israel sabe disso, isso está em Números 22, 12, o capítulo todo, 23, 18 a 23, 24, 12, 31, 14, e 25, 1, tem a história completa, desse caso, mas irmãos, o pano de fundo que Miquel estende para nós aqui, nesse texto, é de um tribunal judicial, onde o Senhor está apresentando uma queixa acusatória contra o seu povo, e a acusação é ingratidão, aquele povo não foi grato a Deus, e o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, que tudo o que aconteceu com Israel, é para o nosso exemplo, então nós temos que tomar cuidado, nós temos que buscar nessa história de Israel, o que nós vamos fazer na nossa vida, diante de Cristo, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos, ver o que Jesus Cristo está falando para nós, quando Deus falou para Israel, e Israel não fez, Deus pesou a mão sobre aquele povo, e pesou pesado, sobre eles, mas veja que Deus é tão bom, que eles clamavam, eles choravam, eles vestiam de pano de saco, eles deitavam na cinza, isso é sinônimo de humildade, Deus, que tem o coração de mãe, perdoado, e perdoa, mas aqueles que não fazem disso, uma brincadeira, daqueles que levam a palavra de Deus a sério, reconhecem suas fraquezas, desviam da verdade, sim, todos nós ainda podemos fazer isso, mas não devemos, mas Deus, que é rico em misericórdia, perdoa, desde que a gente não faça isso, premeditadamente, eu vou pecar, porque Deus vai me perdoar, aí não, é quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente reconhece a nossa necessidade, quando a gente reconhece a nossa dependência, da misericórdia dele, que se renova todas as manhãs, não é isso? Lamentações, 3, 22, 23, então, esse texto, de Miquéias, a língua original, remete-nos a um cenário de proporção universal, por quê? Porque ele convoca as montanhas, as colinas, os alicerces da terra, para ser os testemunhas dele, isso dá uma amplitude universal, para esse tribunal, que está colocado aqui no texto de Miquéias, isso para fazer sentido, com as testemunhas que o senhor, convoca, quem foi que ele convocou? as montanhas, as colinas, os alicerces eternos da terra, versículo 2, 6, 2, hoje, o que aprendemos irmãos, é que Deus só faz coisa boa, para a sua igreja, e por coisa boa, nós podemos entender, inicialmente, vida, eterna, ela está proposta para nós, a vida eterna no céu com Deus, está estampada diante de nós, nós aceitamos ou não, há mais aqui na frente, deixa ver se vai dar tempo, acho que vai, eu vou dizer para vocês, a quantidade de vezes, que Deus colocou na Bíblia, a palavra, se, essa palavrinha, que o Edson fala, palavrinha, palavrão, condicional, se, você fizer, se você quiser, se você deixar, se você abrir seu coração, se você obedecer, então irmãos, se nós precisamos de sabedoria, para entendermos a vontade de Deus, para a nossa vida, Tiago 1 ao 5, fala que lá, tem sabedoria, de graça, tem sabedoria, peça, ele, não, cobra nada, pela sabedoria, que ele dá, para aqueles que buscam, a sabedoria de Deus, é uma sabedoria, que vem de graça, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos lá, em provérbios, capítulo 2, o capítulo todo, 2, de provérbios, nós vamos ver, o valor, incalculável, da sabedoria, ela tem valor, sim, incalculável, mas o Tiago fala, que ela é de graça, como que a gente sai dessa? Não é? é para a gente entender, que o valor, que há na sabedoria, é um valor espiritual, porque vem de Deus, é a sabedoria de Deus, para que a gente possa aprender, a viver para Ele, é a sabedoria, que é de graça, Deus não cobra o nosso dinheiro, não cobra o nosso esforço, além de ler, hoje, hoje nós lemos, meditamos, na palavra dEle, isso chega para nós, de graça, o Espírito Santo, que habita em nós, aquele poder, do versículo 8, lá de Atos 1, 8, aquele poder, desceu naquele dia, de Pentecoste lá, Ele está conosco, até hoje, e assim será, enquanto Deus permitir, irmãos, esse tribunal, descrito pelo profeta Miquel, me remete, a toda a história, de Israel, onde em muitas oportunidades, nós vemos Deus, exercendo sua justiça, e disciplina, naquele povo, Israel é descrito, como um povo, que sempre se regozijou, com os cuidados do Deus, até hoje, aquele resto de Israel, que existe, é o nosso Deus, eles enchem a boca, para dizer, é o nosso Deus, espalhados, eles suportam, porque eles estão, espalhados pela terra, como nós falamos, na aula passada, eles foram espalhados, pela terra, como promessa, de Deus, caso eles, não deixassem, as idolatrias deles, caso eles, não obedecessem, se eles, não dessem atenção, a palavra de Deus, eles seriam, espalhados, e foram, foram espalhados, o mundo inteiro, tem judeu, tem israelita, mas irmãos, Israel, sempre se regozijou, com esses cuidados, de Deus, mas em seguida, eles esquecem, tem alguma semelhança, conosco? A gente lembra de Deus, a gente vem aqui, aos domingos, aos domingos, ficamos aqui, uma hora, uma hora e pouco, duas, ouvimos, muitas vezes, a palavra de Deus, ouvimos, muitas vezes, Jesus Cristo, ouvimos, algumas vezes, o Espírito Santo, a palavra, o Espírito Santo, mas será que a gente, sai daqui, com elas na mente, e com o intuito, de procedermos, como ele está, colocando para nós? Irmãos, Israel, é descrito, como o povo, que sempre se regozijou, com esses, cuidados amorosos, de Deus, mas logo em seguida, esquecem, o Salmo 50, vamos ver lá, o Salmo 50, versículos 7 e 8, eu não podia deixar, de falar no Salmo não, e quem dá aula de Salmo, tem que falar de Salmos, Salmo 50, que é dele, 51, está chegando, olha bem, o Salmo 49, foi escrito, pelos filhos, do Coré, e o Salmo 50, foi escrito, pelos filhos, do Asaf, os dois cantores, dois, duas famílias, colocadas por Davi, para dirigirem, os louvores, em Israel, no versículo 7, Salmo 50, versículo 7, está assim, ouça meu povo, eu falarei, vou testemunhar, contra você Israel, eu, que sou Deus, o seu Deus, eu não o acuso, pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você, sempre me oferece, não tenho necessidade, de nenhum nevilho, dos seus estábulos, nem dos bodes, dos seus currais, pois todos os animais, da floresta, são meus, como são, os cabeças de gado, os milhares, nas colinas, conheço todas as aves, e vai por aí, o que, Deus está mostrando, é que, as formalidades, aqueles rituais, que Israel fazia, e achava, que só aquilo, era o suficiente, para agradar a Deus, ele está falando, que não, como, isso aí, eu lembrei, da minha época, de catolicismo, romano, era falado, assim, nas famílias, a nossa família, caminhava, para ir para a missa, nós vamos, cumprir a obrigação, Deus, não quer isso, não tem que cumprir, obrigação, nenhuma, nós temos, que ter gratidão, no nosso coração, e estar, aos pés, de Jesus, junto, com a imandade, com o mesmo, pensamento, com o mesmo, espírito, unidos, em um, só, pensamento, assim, nós vamos, estar louvando, a Deus, e a gente, tem que implorar, para que Ele, goste, do que nós, estamos fazendo, porque, ainda assim, nós podemos, estar fazendo errado, nós podemos, ter alguma dificuldade, mas, o que Deus, coloca, é que, nós, precisamos, ser gratos a Ele, por amor, nós, precisamos, amar a Deus, e, nesse amor, que nós, dedicamos a Ele, nós devemos, dedicar a nossa, gratidão, o, o versículo 16, aqui do Salmo 50, olha lá, Salmo 50, versículo 16, que é dele, ah, está aqui, mas, ao ímpio, Deus diz, que direito, você tem, de recitar, as minhas leis, isso, doi, o coração, da gente, quando, Deus, pergunta, para, o ímpio, o inico, o pecador, o ingrato, Deus, pergunta, que direito, você tem, de recitar, aqui, uma palavra, bem nossa, aqui, para entender, isso aqui, que direito, você tem, de papagaiar, as minhas, palavras, ou, de ficar repetindo, a minha aliança, você, odeia, a minha disciplina, e, dá as costas, as minhas palavras, você, vê um ladrão, e, se torna, seu cúmplice, e, como, o adúltero, se mistura, sua boca, está cheia, de maldade, e, sua língua, formula, fraude, deliberadamente, você, fala, contra o seu irmão, e, calunia, o filho, da sua própria mãe, ficaria, eu, calado, diante de tudo, que você, tem feito, Deus, pergunta, para Israel, você, pensa, que, eu, sou, como, você, Israel, mas, agora, o, acusarei, diretamente, sem, omitir, coisa, alguma, e, vai, por aí, afora, as acusações, de Deus, contra Israel, irmãos, Israel, é um exemplo, para nós, quando, ele, voltava, o seu coração, para Deus, ele, era benquisto, ele, era amado, ele, recebia, as bênçãos, de Deus, irmãos, é, quase, na hora, essas, palavras, são, para termos, mais, cuidado, com, que, Deus, está, falando, para a igreja, dele, João, 6,45, diz o, seguinte, é, Jesus, que, fala, em João, 6,45, está, escrito, nos, profetas, todos, serão, ensinados, por Deus, sim, o, Espírito Santo, que, nós, recebemos, no, batismo, amou, ele, nos, ajuda, a, entendermos, a, vontade, de Deus, ele, nos, ensina, Deus, todos, os, que, ouvem, o, pai, e, dele, aprendem, vem, a, mim, diz, Jesus Cristo, todos, os, que, ouvem, o, pai, e, dele, aprendem, vem, a, mim, e, ele, já, tinha, dito, no, versículo 37, todo, aquele, que, o, pai, me, deve ir a mim, e, quem, vier a mim, eu, jamais, rejeitarei, então, irmão, nós, precisamos ser, mais, fiéis, ao, que, Deus, está, colocando, para, nós, está, aqui, na, Bíblia, não, é, só, ficar, recitando, não, é, só, ficar, repetindo, nós, temos, que, viver, o, que, ele, espera, que, a, gente, viva, se, a, gente, viver, o que, coloca, aqui, para, nós, vamos, ser, diferentes, do que, temos, sido, cada, dia, nós, melhoramos, cada, dia, nós, somos, diferentes, do que, fomos, ontem, se, nós, estivermos, aqui, dentro, disso, que, ele, coloca, para, nós, então, igreja, de Deus, eu, percebo, que, é, o mesmo, sentido, que, Deus, o mesmo, sentimento, que, Deus, teve, quando, perguntou, Adão, você, comeu, do fruto, que, eu, lhe, proibi, Adão, acusou, a Eva, né, a Eva, acusou, a serpente, a serpente, ficou, calada, mas, Deus, acusou, falou, você, deu, ouvido, a sua mulher, você, não, me, ouviu, você, não, me, deu, atenção, versículo 17, João 13, Gênesis 3, 17, com, isso, nós, aprendemos, que, ninguém, nada, é mais importante, do que a palavra, que sai da boca de Deus, ela, dá a vida eterna, irmãos, o sentimento de Deus, foi que Adão, virou as costas, para o que ele falou, e, eu, entendo, a rebeldia, que deixa triste Deus, por causa da liberdade, que ele nos dá, e agora, eu vou revelar para vocês, a quantidade de vezes, que, a Bíblia, diz a palavra, se, encontrando, na sua disciplina, milhares de vezes, a palavra, se, para Israel, no Velho Testamento, está escrito, 5.312 vezes, se, e para a igreja, foram escritas, 1.615 vezes, se, somando, os dois testamentos, dá 6.927 vezes, 6.920, quase 7.000 vezes, a palavra, se, o que fazemos, com a palavra de Deus, estamos entristecendo Deus, somos recitadores, da palavra de Deus, temos demonstrado, gratidão a ele, pelos seus feitos, em nossa vida, nós estávamos, andando em trevas, nós estávamos mortos, tudo isso, a Bíblia mostra para nós, não é mesmo? Mas, nós fomos chamados, para a luz, para a ressurreição, para a vida eterna, para a santificação, porque, sem ela, ninguém verá o Senhor, e, como o relógio, não parou, eu digo, que o Senhor, nos ajude, e nos ilumine, para sabermos, reconhecer, e sermos gratos a ele, por todas as coisas, com as quais, nós somos abençoados, todos os nossos dias, em nome de Jesus, amém, e amém. Agora, nós vamos adorar, o nosso Deus, continuar, adoração ao nosso Deus. Amém.